Vámonos Estamos aqui Pessoal eu vou sair do grupo Vira Só nós Temos dois Deixar um like Vira Tens falar inglês agora, não pode ser português Mas tenho amigos em português O que aconteceu, pessoal? Vamos para a Fortnite Vamos ganhar isso Vamos dar um like e vamos, vamos vamos E um subscrever Vamos Let's go. Are you sure? Are you sure? Let's win this. People, I'm going to try to win this because I want one win in solo. Let's go. This name is in Portuguese. That is a thing. That is a name. Click with a. Shitter. People, click a like. I want many likes. If you listen. Many likes. One hundred likes. I want. I want one more. Do you? Come on. Go to me. Oh, wait. I can't get to break. This is a good one. A runoff scene? I'll kill you, estupido 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 You don't want to kill me, estupido 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 O que é isso? I like this gun I have, but this is for finding it. I want this. Oh yeah. I want this shotgun. These people? I don't know. I don't know. Oh no, no, no. Seriously? You have a rocket. What's it have? Jesus God, this guy is so nude. Let's try again, man. How long? Jesus God, I don't believe in this. I don't believe in this. Oh my God. I died for one nude. Why? I'm asking Fortnite. Why I died for one nude? Seriously. Let's try again. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 O que é que encontraste? Procurei madrasta bibula e apareceu lá uma live tua antiga Ok Sim Não tem aqui um minis? É melhor minis O gacho Estava aqui, teve som de uma vez Olha, né? Oh, Neto, oh. E aí Mano, falou que já ia ser 3 bigs Mano, espera, 3 bigs dá o que? Qual é mais? 3 bigs ou 6 minis? Ou tenta fazer 6, como tu quiser É igual? Aham Ah, então vale a pena mais minis E aí O bigs dá tudo mas tipo caça só Será que eu venho? Não encontro mesmo ninguém Mano Perdidas? Eu não fui a feitar mas eu acabo a pegar nada E aí 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 O material ficaria Tu consegui ver o de quanto material é que tenho? Oi Ah Consegues ver o material que eu tenho? E já estás com 3 anos, 2 anos, sem. Olha uma coisa, sabes porquê o Tiago não está aqui? Diz? Está aqui com o Tiago, porquê ele está aqui? Não sei. Se calhar foi para o avó, aposto. Está aqui, mas já tenho que ir para o Storm. É que um dia, eu dormi na casa dele. E no dia seguinte, fomos para a casa do avó. E era um sábado ou um domingo. Não sei. Olha, quando eu perder, vamos jogar nós dois. Melhora uma cena, tu sabes muito bem, o Tiago só tem que ir hoje, porquê nós deixamos? Noob, mano. Tudo bem. Vou para cá. Sim. Eu vou para lá e ir para o fight. Eu vou para lá e ir para o fight. Senão... Eu vou para lá e ir para o fight. Já vou aí. Você vai? É rápido. O quê? Eu vou para lá e ir para lá e ir para o fight. Ok. Mas vem mesmo. Já vou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, são novos. São giras, não são? Já. Mas já as 25 pisos são mais boas. Mais boas? Deve ter uma Coca-Cola lá. Não acaba também, não, não. Estou a partir tudo. Queria saber se estás a cantar aqui. Saber. Estou a partir. Não entra à mente, se tu. Já tem dois que eu. Não, não, não. 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 É já aqui. É só uma barra. Até no dia 4, vou ter uma picareta que quase ninguém tem. Que difícil. Vou chamar a atenção e eu fico neste ajuste. Será que há alguém bem? Faltam mais nove pessoas. e um gato de barco. Olha o boi lindo. Isso, sem querer gastar material. Coi, não vejo alguém na vida. Olha lá, voltei. Olha, voltei. Mas aqui podemos ir criativo, quero que tu vejas a minha ilha, se está ataca ou não. Ok. Eu fiz uma ilha de X1. Fixo. Falta 9 pessoas e ainda não vi ninguém. Mas já estou a atacar. Eu sei que foi uma ilha de X1. Aqui ninguém me vê, após. Está ali, está ali. Olha, eu vou ter que reiniciar o PC, está se bem? Depois entra no meu grupo. Se não me dá um... Está ali. Olha, se tu não conseguiste entrar, deixa-me só acabar esta partida e depois te convido. Ok, está se bem. Tchau. 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 Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não É só mensagem, o que eu nem percebo, juro. Dicionar-me a minha roda... Ah, a minha roda super. Eu vou adicionar-te. Rui, adicionarás a ele ou eu adiciono? Não, eu adiciono. Tá bem. Comida bons gajos para jogar, estão a ver? É que eu quero um bom criativo. Já o convi amizou. Estou a convidar. Pessoal, e ele já te pediu amizou? Também vou pedi-lhe amizou. Ah, como é que é? Olha, podes me... Poder e super. Poder e super. Poder e super. Poder e super. É assim que se escreve? Espera, eu vou ver. Poder e super. É assim. Doas. Boas. 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 Boas, eu, o Vicente, o Dias e o MOBA fizemos algo. Oh Mano, Rui, Rui, deu a mensagem que ele mandou que eu não percebi. Olha, se eu fosse esperto, estava o meu pedido, não consigo me mandar porque eu estou a recusar e eu estou a recusar. E eu não sei tudo, eu vou... Baby, me diga, me diga, me diga? Oh Mano, olha, o teu micro está muito alto. Não sou eu que eu vou pegar. Mano, eu vejo o garoto, o que está? Come on. E ela vê. Eu já entrei no teu O que é isto? É isto? É de X1 isto? Oi? É isto o teu X1? Calma, deixa eu ver Ah, tem que sair. Ah, tem que sair. Já tem que sair. Ah? Espera. Ele me mandou mensagem. Adicione-me. O que é? Eu vou adicionar. Mas dê-me aquilo. Deixa eu ver. Olha Rui, podes me dizer as letras? É tanga É o sabor do tanga É o sabor do tanga Diz... Muito ruim É mas por acaso em termos de estética fica... Olha diz-me os nomes O que eu estava a dizer à tua mãe A minha avó ficou... A minha avó ficou com aquela coisa amor Tem alguma coisa assim mesmo O que é a bola? Não é a minha cabeça frigideira, ela é a primo do Cardoso Mas eles tiram sempre da minha mão de cicatriz? Tira Tris Trilho Suf Vou pôr rodrigo Trilho Suf Uma aqui, outra aqui Imagina Não sei Não tenho a tua atenção Oh mano, eu já não mandei pedir Não, mas o outro O outro nome Já mandaste o outro nome Olha, diz que não lhe encontrado Diz que não lhe encontrado A mim não está-me a deixar mesmo Tipo, manda Mas tipo, não diz nada O que se nota É mesmo nas pontinhas Porque eles Mano Rodrigo Rodrigo, vocês ouviram o M4M? Não, porque eu selecionei Não digas que eu selecionei Não consegue-te ouvir? Não Não Não, não obviously Ficou Mas Não, amarelo É o outro Tá de abusar Olha o caminho de acordo É mano, tem que atingir No corpo Mano, ainda estou vivo Mano, por favor Eu não quero morrer por ti, anda lá Procura uma de raça de bola Aparece Mano, eu sabia que tu querias matar Mano, eu sabia que tu querias matar Mano, eu sabia que tu querias matar Mano 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 Mano, tu sabias que eu estava a sair Mano Mano Mano, também tu faz 4, 5 lembros por dia Mano Aham Que ideia Mano 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 Não Amado, Amado 10 minutos, Rodrigo Por quê? Olha, olha só te digo, este é shotgun Foi um dos melhores shotguns que eu já joguei pelo Fortnite Um Ego Este é topo azul da 710 É lembrei de tirar 105 não, por a 6 E é, mano, não é o Emocisto Não, minha ala pinha creme É Mano, tu vai me matar agora Amado, tu vai me matar agora Mano, tu vai me matar agora Não, tu vai me matar agora Eu tô construindo em madeira E aí E aí Partiu-me ao meio Ele joga no retábulo Joga no rato Isso mesmo aquela Mano joga no comando Para ficar mais justo É que toda a gente aqui Acho eu Eu jogo na peste Mano então vocês É macixte Ou queres fazer assim Nós uma dupla tu jogas no PC Nós uma dupla contra ti Queres? Eu quero que você Fique 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 Eu tenho que ver legível Eu tenho que ver legível A G com letra legível E escuta a tropa Se eu não leio uma palavra Se eu não leio uma palavra Se eu não leio Se eu não leio Se eu não leio Porra Pronto olha eu vou tirar um multis Não me mates Pronto já está Já está mano Oh Rui eu tenho mas não sou eu que disparo para a frente E o tiro da dano atrás Olha oh amigo do cois Isso já Oh amigo do cois Mas mano eu conheço tão mais tempo do que ele Porque tu conheces mais do que ele? Não sei como era tu? Eu conheço na vida real Conheces? Conheço depois aquele primo do cordeiro do web pequenino Que foi a festa dele E que depois foi a brincar lá para baixo comigo Com ele Não estou me a lembrar Acho que é tipo Sou tipo Tipo quase do teu tamanho mas um bocado maior E sou mais velho Não mas tipo Tipo Lembras da festa do Cardoso? Naquele salão Em que quando o colégio estava na moda Eu tinha um baú mágico E estava a dizer que queria que me saísse dragão infernal E estávamos a falar com aquele monitor E não estou-me a lembrar juros Mas tipo Depois tu tiveste a casa do Cardoso a dormir Porque tu moras longe daqui E para mim de mudar para a tua casa Eu lembro muito Tipo mas não estou a ver como é E eu tenho o cabelo mais ou menos loiro Olhos castanhos Mas eu não estou a ver o teu perfil Estás a ver? Vai ao meu canal Que tu veras logo Eu já te subscrevo Subscreve no meu Quantos chaves é que tens? Olha 22 23 Eu cheguei hoje aos 120 Ou agora deixa-me Olha para fazer a equipa Olha para fazer a equipa Oh mano para fazer a equipa contra o Rui esforço em boa peste aquilo Isso não é possível só Olha então deixa-me adicionar Quando o Rodrigo nasceu Tipo há 4 dias Todos os dias iam criar todo diferente Rui esforço em boa Rui esforço em boa Aleluia Fua Nunca mais Manda-me pedir neb Que vou poder aceitar Olha depois manda-me pedir amizade na PS4 Já aceitaste meu pedido na PS4 Já aceitaste meu pedido na PS4 Já Acabaste de aceitar Só porque quem nos diz lá que Estás a ativar os pedidos automaticamente Recursar Ami 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 Olha, vou tirar a Kandiex de graça, sabias? No dia 4 do dia de semana. A Kandiex? Porquê? É tipo a Kandiex de graça. Mano, já te adicionei assim, mano, não deu. Vou dar um código para a Kandiex de graça. Eu ganho ganho. Ele me deu um cozinho. E o que ele dizia? Trata-me para o Kandiex de graça. Eu tenho conhecido o Kandiex de graça. Ok, mano, vai ao meu canal. E subscreve-me também. E tenta adicionar o código super de PTA. Porquê? Porque eu quero jogar conosco. Ele não está conseguindo. Mas... Ah, mano. Deixa... Olha... Eu estou no HP. Eu estava à espera de que viessem buscar o menino. Para ir... Ah, mas muito mais engraçado. Estava à espera de que viessem buscar o menino. Que coisa é que eu não gostei. Não, não. Estava à espera de que viessem para o menino. Para ir fazer o tal exame. Enfim, o Mano chegou. Já com o... Oh, Ruiz. Oh, Ruiz. Eu vejo que no Halloween vou do Joker. Eu não disse nada ao Mano. Ei, está bem bom. Mas eu vou do Joker. Vou primeiro pintar o cabelo. Eu também. Vou levar uma rabatinha. Vou pintar o cabelo verde ou branco. Não, eu vou pintar a verde. Nisto vem... Vem... O... A enfermeira. Buscar... Pega no menino. Eu vou atrás. E olha, ela parecia que ia correr a maratona. Quer dizer, eu... O que é que andia? Que já não percebia. É aquela... É a vangala doce. Procura. É aquela... Vou estar assim cheia de dores. Sabe Deus. Estou a dizer... Oh, puta. Logo. Abaço. E ela acelerei. E ela vai acelerar como dentro dos braços. O Mano é lá atrás dele. E eu... Não sei. Ele disse que tinha só mais cinco. Provavelmente... O exame... Que pique. Provavelmente... Então, olha. Como ele vai para lá? Eu não percebia nada. Não sei. Não sabia. Não sabia. Não sabia o que eram as consequências. O que é que me fazia. Então, a médica foi espetacular. Espetacular. E... É... Isso acontece por quê? Quando os bebés não nascem... Se calhar eu vi a cabentinha, mas não estou a detectar. Exato. Não sei. Ah... Mas está tudo bem agora? Sim. Já fechou. Fechou passar. Normalmente dois aninhos de peixe. Não sei. Por quê? Tudo acontece. Quando os bebés não nascem... Não é mesmo os bebés. Ah... Não acontece a todos. Sim. Mas alguns bebés... Não tudo o quê? Não tudo o quê, mano? Ele tem 32 e 42 semanas dentro da barriga da mão. Não é? Para que é para se formarem... Ah... Ok. Ok, mano. Eu acho que eu já percebi. Um tiro. Um tiro. Um atcho. Um atcho. Um atcho. Um atcho. Um atcho. Espera aí, eu vou lhe perguntar. Ah, não está a dar. Eu vou usar para sempre essa piquex. Bora em Squatch? Já, mano. O problema é com o gajo. Eu aproveito e faço live, porque creio que um bocado a minha tia deve estar aí em casa, e eu vou tentar ir para a festa do meu pai. Olha, olha uma coisa. Um gajo quer entrar, mas... Eu ia jogar, mas tipo, não está a dar a adicionar. Tentas a adicionar? Só... só volta para o jogo. É em mim. Põe-me os quais? Eu te cheguei a 120, sabes? Estou quase no 150, é malta. Obrigado por você. Boas. Boas. É o Campos, não é? Não, não é. Estou-se a voz do Campos. Não é Twitch, Rodrigo Super. Oh, mano, como é que eu me direciono nesse que eu estava ready? Eu acabei de sair. Ei, ei, eu. Boa. Mano, botar adicionar na Pesquats. Já, mano. Eu estava a tentar. Bora em Squats? Não, não. Bora. Já, bora. Squats. Não é no Curitiba que se aquece. É em Squats. E o Curitiba vai dar-nos uma boca e não conseguimos aquecer nada. Oh, Rodrigo. Hum, bora em Squats. Eu já estava a caro, o meu Curitiba. Oh, Rui. Rui. Bora, Squats. Não chama o Pinto. Olha. Oh, Rodrigo. Ou tu voltas para o lado e pões Squats. Ou obriga o Pinto a ir para a tua casa nu. Tu não queres ter esses pesadelos, pois não? Olha, eu já me respondeu. Vou ver, peraí. Olha, eu disse que não é no Pesquats 4 ao Rodrigo. 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 E eu quero a queria que se come. Mano, Pesquats. Please you never gave me dies for me dies for me, baby. Tell me, hey me. Não. O meu carregadorzinho todo gostoso. Olha, eu vejo que não. Já tinhas o carro. Tinha saído no meu carro. Oh, round me of familiar faces. E vais me dar a Glowy? Não. Alguém pode dar uma Glowy. Porquê? Ah, oi? Não vais dar a Glowy? Tu sais que queres dar a Glowy? Nem. Dê lá uma dely na roga. Oh, Rodrigo. Se vocês acham que Glowy. Dá para dar uma Glowy a ti mesmo. E dá para oferecer outra pessoa. Dá. Só dá. Só dá para fazer isto. Não defendo mais nada. Não. Só dá para a pessoa. Só dá para a outra pessoa. Mas não, só dá. Imagina, eu ganho o download da Glo. Só posso dar a Glo ao mínimo amigo meu. Mas se quiser posso-me para mim um dos dois. Pode, pode dar um. Obrigado. Por que eu não recebo a Glo? Porque não... O meu corpo não é que acaba de estar. Eu não tenho que mais fazer ela. O que é? O que é? O que é? Oh, mano. Põe aí o micro mais baixo. Oh, Rodrigo. Subscreve-me no meu canal. Ou já está? Mas eu só fiz que colhe estava a tempo. Boa. Nunca te vi. Não, estou brincando com ele por 120. Não, não. Parece que eu só fiz. Como é que me conheces? Pesquisar com ele? Não, não sabes o que é que é o Diogo Place. O Diogo o quê? Olha o Rodrigo. Rodrigo, por aí. Já estava a saber desde o início. Não, mano. Encontrei. É por causa que eu vi ela fazer o Live depois. Não. Oh, Rodrigo. Este é o Live que ele está a fazer agora. Estás a ver desde o início? Não, é isso que eu estou a dizer. É que eu terei metade. Ok. Oh, Rodrigo. Por causa que eu fui ver as tendências a ver os vídeos. Depois é aí que eu fui ver. Bora tudo. Vamo aos 200. Olha. É logo, mano. Quero ter... Sou-te sincera. Meus amigos que tipo estão a subscrever, tipo partilham, mas tipo não toda a gente subscreve. Por isso mesmo é que eu tenho 22 ainda. A maioria dos meus amigos partilham, mas toda a gente caga para isso. Mas olha, Rodrigo. Sabias que eu tenho brasileiros e pessoas com 15 anos a ver as minhas lives e vídeos? Você está a ver com isso? Olha... Olha... Tu tens? Tens o que, pila? Olha o... Rodrigo. Rodrigo. Hum... Hum... O que vocês ouviram para estar na sua casa? Traitam... Traitam o Rodrigo. Hum... Rodrigo. Ok? Que entendo o seu Rodrigo? O Rodrigo é o... Noc? Eu tenho balas de S&G d'Armes que eu não tenho, pronto, eu não tenho, eu preciso. Muito queixo. Olha, eu vou tomar um médico. Mas ninguém pergunta. Ai, não, um... Vocês precisam de médico? Deixa-me só ficar gravado, mas eu não tenho nenhuma arma. Olha, eu tenho médico. Olha, eu tenho médico, Mara. Alguém me dá a ribaça, eu tenho outro gajo. Alguém me dá a ribaça. Não sei se eu... Olha, cuidado dos alunos. Alguém protege aqui a petalos. Ah, mano. Supostamente vocês quer que venha me sentir. Salvem primeiro o Rodrigo. Salvem primeiro o Rodrigo. Não salva a cada um. Ela também teve um filho e depois acabou de sair. Olha, deixa-me outro lugar, depois que eu... Deixam ter este médico. É. Este médico é meu. Estas minhas já. Está ali mais um médico, ali. Estava. Onde é que está a luta? Alguém não sabe onde é que está a luta. Ou eu já peguei todos. E eu? Ah, mano, agora estou tudo matando. Ah, bom. Ah, ok. Tensi só, buscou. Tenho quase 9 balas de sempre frio. E tem tipo... Olha, alguém quer isto? É só uma, mas... Não será. Ó, não gaste. Ah, ok. Agora está banhoque. É isso. Tá aqui pra outro. Já esclamaram? Sim G Aime, Aime O que você nunca me deu Aime Vou passar Sem match vai ser fã Já tenho match Sim Sim Os dois estão aqui a fight Está difícil Estou aqui um Nível 27 Quem foi o Zemanal que me matou? Fui eu Linda menina Quem tem balas de M4 Quem tem balas de M4 Eu não tenho Nem para mim não tenho Eu preciso de M4 Eu também tive de apanhar E ainda não tenho balas Olha está ali médico Quem quiser Oh mano jura que eu já era o canhão sem mim Não é coletivo Não é coletivo Não é tipo de cura Mãe sou sincero Que irá não cura cura Mãe pronto Eu não sei Não mas acho que tem um Evo é ficha Rui dropa bandagens para mim Quando tiver assim Quando tiver assim Dropa uma bandagem Encontrei Olha Oh mano Finaliza Mano Olha olha quem quer médico É É Por que tira em 70 ? Foco E camara aqui Mano obrigado é uma cêpa Olha Não deixaste de camar aquilo E tira em 250 Eu tirei-lhe um zero, mano. Eu tirei-lhe um zero. Gamar um foi a minha. Alguém tem um médico? Olha, Rui, não dá para perceber que eu me estou aqui a curar. Olha, eu não estou aqui. Olha, não dá para perceber que eu me estou aqui a curar. Ninguém consegue ver. É o barco. Não dá para perceber que eu me estou aqui a curar. Não dá para perceber que eu me estou aqui a curar. Eles já se solveram. Querem assim? Vamos ter assim. Olha, alguém quero. Não mais nada. Alguém tira o marcador. Ok, obrigado. Mano, eu tenho médico para um. Queres? Boa, porque se metes. Mano, eu tenho médico. Mano, o que é que está vazado de quarto? Mano, é feito, não é vazado de quarto. Mano, eu tenho médico para ti. Está bem, eu só fui do médico agora. É um eum. 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 O que vocês estão? Irão. Não, não é cama mano. Estão sozinhos no meio defeito a uma vaador de barco mano. Estamos aos três. Pois, o a curar solta é que ao pé de mim. Olha, mano. Eu não sabia que as pessoas estavam de feita a 16 de vida. Ah mano. Olha, eu dei 90 de vida. Desce, Rui desce, Rui desce. Desce. Oh mano. Mas tem demensias Eu tenho Não se nota Mas não pula pra merda Olha cá, olha cá Olha, eu tenho três deméritos Eu vou dar outro Olha cá, eu tenho três deméritos Alguém quer? Uau, estamos todos fãs de vida Não, olha, eu tenho três deméritos É um pra mim, um pra ti e um pra Twitch É um pra mim, um pra ti e um pra Twitch Alguém tem balas de M4, só preciso isso Ami 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 Eu sei, eu também quero Olha, alguém tem balas de M4 É que eu preciso Eu também tenho na bosta, eu tenho seis balas Alguém tem balas de M4 Eu não tenho, eu tenho uma Samg Sem balas Mas tenho trinta, tenho trinta da pistola Troca de M4 Olha, alguém tem balas de M4 É que eu preciso Ami Se um perguntou e ninguém respondeu O outro perguntou e acho que alguém vai responder Por aí onde vai? Diz-me editário agora, Rui Juro Diz-me editário Ami, não vem aí, puto Olha, você vai me dar, Ami Ami, estamos à vossa espera E é preciso ir para o rio para pararem por nós Sim, para tirar o barco da terra, que eu saiba E? Porque o barco não perde vida se não tiver ninguém lá dentro Ah, Ana vira 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 Não, não, é só se tiver alguém lá dentro Se não tiver ninguém, não perde Os homens Não dança Os homens Eles nunca atrasam Os homens Os homens Você mas pode ficar Olha lá! Olha lá! Mano, com o árbitro! Ei, mano, deixa-me ter balas de M4! Ei, Rodrigo, dá-me balas de M4! E também tinha bem poucas o gajo! Oh, estamos deixados! Mais gajo! Olha, eu tenho que matar! Ei, mano, agora não me scamem! Eu não vou scamar, eu vou ficar aqui a proteger! Eu sou o guarda-costas do LUT! Ei, quem disse que amar o LUT vai lá Kiko, mano! Isso é sério! Mano, tem cá! Mano, tem cá! 54 balas! Oh! Puta sério! Fica toda a gente a olhar para o LUT! Pronto! Olha! Olha os gajos! Mano, eu preciso de vós! Mano, quem é eu? Aquela é minha! Oh, mano! Fogo! Eu preciso de vós de M4! Olha! Apanha! Mano, o... Mano, eu... Mano, eu preciso de... Só preciso de vós de M4! Olha, eu estou a me assinar parte! Daí! 25 no shield! Não me ajudem que não é preciso! Que ideia! Mas se eu estou com um bom match, estou com 20! Mano, eu preciso de vós! Mano, eu preciso de vós! Ah, mano! Eu deixo de 25 ao lugar! Ah, está alto em cima da montanha! Deixo de 25! Onde é que está que está? Ah, puto! Não é assim! Tudo à pressa! Ah, não é? Eu só vim aqui porque os matches deste torneleiro! Ah, mano! Isso é match! Não é só! Monta-me um match! Ah, e balas! Onde é que elas estão? Na parceira! É magia! O quê? O quê? E a matar-me um derrano! Olha, eu vou desistir! Mas de jogar não era-me! Mas de verdade, até que não sabe jogar! Olha, obrigado por ser tão amigo! Ainda bem que eu desço a seguir mil e duzentos que eu tenho das palas! Ando aqui, Twitch! Ando aqui por baixo, está no revive! Twitch, por baixo! Agora, salva tudo! Vou ajudá-lo! Mano, não consigo salvar-me! Mano, não consigo salvar-me! Vai, vai, vai! Fala! Fala, esquece que é mal-lute! Mano, eu preciso de balançar-me GAM4, mano! E de sniper-me por isso! E quem é que eu preciso de diás-me? E não fica nada para nós! E não fica nada para nós! Não, mas vamos dar na save-tinho! Mano, eu fiquei preso! Ei, eu fiquei preso! Se eu não fiquei, como é que tu ficaste? E estava no mesmo fídeo! Olha, eu vou pegar o barco! Oh, mano! Ei! Oh, mano! Eu já fui, mano! Esquece! Já virou a minha vida! Ando aqui! Oh! Todo mundo se caga! Vou pegar o barco! Eu até ia pegar vocês! Ando aqui até comigo! Calma! Calma! Vem! Vem! Vem tu! Vais dar a torre a gravar ao coisinho? Ah, sério! Não vai dar para salvar! Desculpa! Não vai dar para salvar! 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 Juro! Já não dava! Não dá! Não dá! Não dá! Opa, aí! Calma! Não dá! Olha! Se fosse estou a conduzir o barco e se fosse o nosso africano, todos os dias que não davam! Oh, mano! Vocês têm um barco! Vocês conseguem! E cura depois! Olha! Apanhei aqui! Ai, puto! Olha! Tem aqui dois médicos! Oh, mano! Mais um médico, mano! Estou com três médicos! Agora só faltava dizer que nós conseguimos ir dar a revive! Mano! Eu podia! Mano! Eu podia! Mano! Olha! Oh, Rodrigo! Mano! Mano! O quê? Rodrigo! Eu podia! M4! Tu tens três zonas! Mano! Eu disse que ia dar a revive! Fogo! Mas tipo! Fogo! Não pega! Não dá para pegar! Não dá para pegar! Oh, meu Deus! Rui, eu não tinha que ter as balas também! Rui, eu tinha que ter as balas também! Perdido em ti, oh Rui! Tu consegue matar este gajo! Pêche! É o Rui! O que é que esperava dele? Não! Era o fundo que bateu no meu lado! É! O quê? É! 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 No 드�ano, um grande�uto! Igu?! É! É! E i İ 남ят? É! É! É ISHO! É! É isso? É! Estás acima de aracuinho! Põe prepara-te! Põe prepara-te! Põe prepara-te! Ai, eu espero que não estou espetacular! Continua ao lado, zanuda! Mano, onde pôs a Storm? E as balas? Nós temos ganhos! É! Isso não foi ruim! Achei que era o melhor! Se tivéssemos ido os dois! É! E a Xandra? Ah! E a Xandra? Ah! Ele era o diretor! Agora não sei! Ele já está acostumado! Ele já está acostumado! Ele já está acostumado! Ele já está acostumado! Não sei! A minha mãe também é abstrata! Alô! Quero? Era a ginecologista dela e passou abstrata para mim! Ela está há 10 anos! Eu tenho 10 anos diferentes! Tenho um ano! O que é que ele já está acostumado? Eu quero fazer essa! Você precisa fazer isso mesmo! Eu quero fazer isso mesmo! Suic stratégia para mim! Meu Deus! E isso agora está ocorrendo! Tens quando eu toquei-o! Tens quando euу como você se lancer sua英iceiro hoffeu! O que é que isso mais recentemente? Eu tenho um micro, mas acho que não está a nos ouvir. É que eu não quero falar, mano. Vocês estão sabendo. Mano, não é só que eu vou falar. Estas ficando mal assim, mano. Oh, beijinhos. Mano, estou calado. Eu quero ganhar isso. Não quero discussões. É, está aqui uma shotgun. Vou ter a shotgun. Não, olha. Um gajo vou-lhe atirar. Oh, mano. Estou com a porta de Madabla, mano. Não vou fazer nada. Tem que ser José. Porra, roubaram-me aquilo. Eu tenho seis baus a Air. Está a curar o amigo. Está a curar o amigo rápido. Pá, módere de nada. Tratará. Tarrará. Tarraráà. Já te avam aí, se faz favor. Eu quero ficar com as shot fans. Espera, mano. Anda para aqui. Deixa-me só curar. E aí deixa eu te quero só um senhor. Dá-lhe ribada e puxas isso. Anda por si fala. Só precisas de uma cena qualquer pouco. Olha, tu tava arriba meu amigo. É da meia branca, só chamo. Atrás do carro. É isso. Arriba alguém. Mano, eu tô a certo vida. Ah, mano, eu tô com a distemulada. Dá-lhe a meia, a meia, a meia. Dá-lhe a meia, a meia, a meia. Dá-lhe a meia, a meia, a meia. É isso, mano. Achou-te onde o gajo dispara menos rápido que a minha. Vai, vai, vai. Não, é diferente. Achou-te onde o gajo dispara a minha, não. Não. Onde é eles aqui num brinco? Tô aqui estacionada lá do carro. Esse é um simpelo. Não tem caminho. Tu ídes rovrei. Tu ídes rovrei. Tu ídes aqui no outro gajo. Beijo na bunda. Eu preciso de um balça aéreo. Tá aqui um gajo. Vai comigo, Uansho. Ah mano. Oh mano, tá aqui um gajo. Oh mano. Oh mano, tá aqui um gajo. Ai meu deus, isto ai fica aqui, não pega de uma carne não é preciso Mano espera, fogo Olha eu vou te trazer uma chota Pronto já ficas feliz Pega também nessa MG Já peguei As 3 armas tu acabaste de pegar são minhas E depois deixa, toma o medic As duas? Não disse as armas não disse as balas Oh mano Oh Rodrigo anda lá Boa É anda lá com dois gajos E já agora Rodrigo obrigado por estar a levar tiros e tu estás ali a cambalinha a mirar no carro Obrigada Pois nós não somos burros Olá Ronald Para que é total? Olá Ronald Não falta-me tudo Olha Ronald Olha está quieto Olha é Ronald Olha é o Ronald Oh Ruma é 13 Ah Moana Como é assim? Quando estás a jogar a peça eu faço uma Ah Ronald Isso é uma goa Está quieto É o Ronald Não está a correr Olá Ronald Por que é que escreveste Dibula em vez de Dibala? Porque esta é a conta do meu irmão e ele no grupo chama-se Dibula Dibuas E porquê que tu não medes o nome? Porque a conta é dele Só quando eu tiver a peça 5 é que a conta vai ser para mim Não eras tu que estavas a dizer isto? Mano Olha Oh Diogo Tu disseste que quando tivés assim que vais me dar a conta O que? Que lhe dava a conta Sim Não tu disse Não vais ter que me apagar Ah mano Ah. Ah mano Pode-te buscar um pacote de batatas? Porra Ali Oi! Oi! É o Ander? É o Ander? É o Ander? Para não de reclamar e joga mais a sério Olha, agora ainda fala e só fala o mesmo do jogo Estou travado no ar mano Está aqui um baú Olha para vocês uma de baú e atira de lá abaixo, não está acontecendo nada É isso! Olha, atira para agora amiga Eu morri e o gajo não! Tinha ideia! Rui, o gajo está a dois piquex Ah não, deve ter tomado um médico Rui, tenta ir pegar o meu card Mano, sem armas Estava só caminhando Olha, fuchando o gajo a piquex Queres comparar? Eu já perdi o meu card Eu já perdi o meu card Ah! Ai, onde é que está o card Tens 40 segundos para subir o prédio Rui 35 Tens em médio em baixo Rui Ah, dá para chegar lá? Não, é que dá para chegar lá na bola Tens 30 segundos 20 Vou pegar lá de baixo Tens! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não. 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 Não sei onde este gajo aparece Apece que não é do nada Eu estava abaixo das escadas Mano, tens vinte e dois segundos Vinte e dois Mano, tu não tens que atuar, vai Fala-te Ah, já Ah, já Ah, já Ah, já O gajo está na casa de banho Boa Que puta de laser Nem nós que eu não sei se nós não estamos de lasers Oh, fogo Salvaram Olha, salta por aí Caída Oh, não me diga Ué Chess, gays e jogava top Rosas De onde? De onde é que vinha os outros tiros? Foi este gajo que matou-o Mano, é meu menudo Como? Como é que te matou-o? Mãe Não sei como eu morresto Ah, mas que eu saiba O gajo tinha arma e eu não tinha Que eu saiba, vocês três tinham armas Ou não? É Exato Ai meu menudo, vosso Bowser Não, eu não é terreno E se eu não quiser colocar Olha, se eu não quiseres colocar Ficamos aqui meia hora e depois eu vou ter de ir Oh, mãe, então sai Sai da partida E este já tem o diodo Agora tem que fazer o mesmo modo gringo Então, o diodo 101 Eu disse que não, mas é verdade Eu disse que não, mas é verdade Então, meu menudo, para onde fogo? Então, meu menudo, para onde fogo? Eu acho que eu desacepto Eu tenho que esperar a minha mala A minha mochila é mais importante que a bolsa É, é E é? É tão importante que ninguém não usa Olha, bora ir de competição mano Olha, a competição está aberta Mano Tá, tá Tá no Japão Mano, vai a competição está aberta Mano Que competição? Não é uma competição Sim Já foi Já fui Estou aqui a dizer disponível mano Estás maluco Já foi Disponível que a pessoa que passa as minhas finalidades Oh, bora, mas tu não queres ter uma visita no meio, oneca Estou como é que... Bã Estou abstencando os olhos Ok, bora Lógico Tem a mãe Sim Porque a mãe não aparece durante dias e dias Sim Porquê? Pra beber Pra que beber Pra que beber Aí Pra que beber Aí Mas ela vai te levar Então Tens Sim Segunda 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 Ela vai querer fazer live fotografia ali no... 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 E vamos? Vamos só um bocado e depois arrancamos a casa É Mas é... Eu quero ir com você Oh... Rui, aceita Mano, não era melhor tu ir com esta seguinte também? Não, que eu não tenho... Eu não me acessi... Não tens? Como é que não tens? Teis batalpasso NÃO TEM BATALPASSO O BURO NÃO 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 TEM BATALPASSO Ok mano, não precisa gritar Eu estou a gritar, eu estou a falar normal Ei, jura, eu tenho fio de chones por dentro da camisa Agora não vou tirar Não Porra, mas estão prontos, mano, tanto tempo, porra Não estou a gritar, não sei se eu vou tirar Pois Maria, Alec, e só para ti Espere, deixa eu me dar o fio No pai, para mim, então quando eu estou ao já, eu já fiquei aqui no caso Porque é fim, relaxes a ver, durante a última Porque a minha tia namorou o com uma amadora chamada Regina Já te ei Eu gostava muito, porque, eu tinha meu pai de 5 anos, um dia assim E eu ... eu queria pagar o tratamento da mamãe Eu estou a gritar para uma ... Estas dias estamos aqui para a gente fazer um mistério. É um mistério, mas não vem com certeza de um mistério. Ok. Ok. Vai cá. A mãe, a qualidade está abritada da minha vida. Porque eu estou desastres, está abritada. Olha o momento da qualidade. A minha qualidade está no 720 e está boa, a tua deve estar bem no 140 Veja ou não? Não vamos ver mano, olha, tu estás a sentir, mano, tu estás 140 140, 120 Ah então, o que é que acontece se for a minha live? Olha, vamos ver aqui Não, eu estou a dizer, tipo, a qualidade do vídeo dele Ah, está bom, eu vou ver o vídeo outra vez Quero ver, até quero ver Tuga, aceita-se isto e eu vou soltar os teus vídeos, Tuga Ah mano, a qualidade é mal da para ver as letras E a qualidade está um bocado má, mas fiz isto Qual é que é o teu canal mesmo? Qual é o teu canal? O que mano? Tu é que estás todo comigo, mano, a qualidade está bem boa Ah mano, eu estou a dizer qualidade do vídeo dele Qual é que é o teu nome do teu canal? Eu vou escrever no chat Mano, eu estou a ver a milha, mano, eu estou a ver a milha e oitenta pia, puta Eu estou a ver a milha e oitenta pia e está esta qualidade Eu estou a ver a milha e oitenta pia e está esta qualidade Quero ver Está, está um certinho no milha e oitenta pia Não, não estou a ver Não, não estou a ver Pronto, entramos na partida Oh mano, é o que eu digo para não Deve estar com aquelas mocas básicas Não, tu puseste pronto Não, não pus Puseste, puseste Eu estou a ver A foto de profil do teu canal é assim É tu ou o game? Sou eu Olha para já, na sua primeira pessoa Eu estou a ter 5 reais O que é? Diz? 5 Olha, oh Rodrigo O que tu és Rui? Diz Rui Agora é que eu dou-se Quando é para falar, não fala Quando ninguém quer que ele fala, fala Nós saímos na PS4 que tem sido as PS E? Mas eu comprei a PS4 quando saiu A gente só comprou a PS4 este ano Olha só uma coisa E quem joga um a 200 FPS, hein? Só uma coisa Olha o Pinto joga, mas quem é que ele? Joga a 200 FPS? Não, joga a 100 O Pinto joga a 100 O Pinto joga a 100 Não que eu comprei a PS4 Não! É porque até foste tu Que foste da casa dele No PS4 perdeu Que ideia Mano olha Para te avisar Ana Pense que eu sou da 60 FPS E não penso que dá mais Ilimitado ou 200 Então porquê que estás aqui? Então Ló Rui Já que é assim, não espero Porquê que estás aqui? Já que a minha PS4 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 o que é que é que se ocupa? eu te nexte a ninguém pergunte a tua opinião um em si quem é? Então, Diogo, cheira bem? Cheira bem aquilo? Estás a acontecer FPS no PS? Sim. Estou a 60. Ficha, estou de música. Olha, toda a gente que tem que jogar a 60 FPS e o Pinto não vai ser a injeção. Olha, então, estás a fechar FPS 4,30 FPS, todas rolam ou não? Olha, desculpa se não sou eu que gasto dinheiro, ai merdas, quem é suposto de trabalhar e jogar nelas. Olha, em vista nem a reclamar e falar tanto, porquê que não jogam tanto? Olha, porque o Rui joga bem com o Vicente, com o Ted Knight e com o Shikai. Comigo, eu sou o primeiro a morrer. Estás a gritar no mim. Ah, sabe? Também não jogas nada, tu? Olha, obrigada, chore-se-me. Sabe, a próxima vez, quando as pessoas me disserem para eu não te dar skins, devia ouvi-las. Porque eu saio 10 paus para te dar a ti. Não, não sei. Agora as skins importam. Olha, eu sempre joguei tipo... Não, eu presti de meu dinheiro para te dar. E tu nem me agradeceste. Não, tu és porque quiseste. Desculpa lá. Ah, estava ali uma só. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vejo, eu faço isso. Olha, já vou te salvar hoje. Tá bem. Baixa lá para aqui, para eles começarem a armar outra vez. Olha, só por causa dessa porcaria que tu disseste agora, vai ficar. Eu vou te ajudar. Vimo? Aprenda a tocar o vimo. É isso? 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 Eu não quero estar com uma peada. Quarta com o Marichi e o Domino. É isso? Tem ganho ao campo, né? É isso? É isso? É isso? É isso? O Mendes foi para ali para venderem. Acho que temos melhor que ir ao cima. Olha, não caiu um. Vendo aqui, vendo aqui. Vendo lá pra não ser um. Ana, mano, Rodrigo Estou chegando, estou chegando Mano, olha, vai buscar primeiro o cartão Está aqui o gajo Mata, mata Olha, Ana, olha, vai buscar o cartão Não vai dar 5, 4, 3, 2, 1 Não faz sentido Olha, vai buscar o meu Vai buscar o meu Olha, a pampa Olha, a pampa é a minha Rodrigo, não podes ir buscar a minha pampa Que está aí Toma Mais gajo Equipas turcas e russas estão a subir É a pala dessa merda As pessoas vão Olha 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 Faz para aí grande Faz aí grande Olha Olha Vou para o lobby De certeza que vai ser uma Cada um vai ganhar para esses mil euros Acho que joga alguém, não é? Olha para o lobby pessoal Olha Olha Agora está em terceiro O porto Olha Quero ir para o parquinho Tipo com outras pessoas Não, não, não Eu quero ir Só tipo Em modo criativo Para o parquinho Vamos tipo D I Ou I Ou 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 I I I Ou I I I I I I I I É ... Que whether Que Que É O que é que tem que ser? É que mostra o mesmo cartão Oh mano aqui Põe em parquinho Põe em parquinho Põe em parquinho mano Em preixeiro Ah Rona Desculpa mano Põe Olha Rui Rui Rua Põe um parquinho para encher Vamos jogar nós três contra os outros gajos Põe a Melira, por favor A minha pesta Tem um parquinho Já Sim É, agora é agora E se o que começava, não sei se eles vão Se eles vão andar fora É, agora é agora É uma boa muito longa. Ok. Faz agora com tudo. Assim. Aí. Tu. Mais um bocado. Mais um bocado. E tá. Só tem uma. Rui. Rui eu. Tão. Tão. Rui. 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 Foi um porquinho. Porquê? Não pode ser criativo. Mãe. Eu não queria jogar nas três. Eu queria jogar com mais pessoas. Mano. Então vai jogar solos. Não. Um porquinho mano. Para tipo. Ir tipo. Ou. Enigma. Ah. Eu não vou dizer. Ah. Mano. Tá bem. Numa pungu. Queijando. Ai. Eu não vou deixar um tiro. Ai. Eu sou o único. Não queria. Não queria. Não queria. Mano. Eu queria. Porque estava. Mais pessoas mano. E íamos fazer. Um grupo. Nós três. Eu, tá aqui o teu esqueiro Olha Você não é de pica, mano Não curto nada Enigma 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 Eu, já pôs as boas Enigma Eu pôs enigma, mano Eu sei se o gajo já pôs em meio Oh, mas o que eu continuei, putz Sério? Não, fui eu, mano Eu pôs Star Wars Que pôs enigma, mano Eu desego Enigma O que? Doze poteas O que eu pôs em dia? Fogo? A sério? Oh Coiso, bora fazer equipa? É, bora Ora, bora fazer sempre equipa, nós três Qual é a vossa skin, mano? Ah, amarelo e o Coiso Tá bom Papel ali Papel ali Ah Tá bem Ah, tá bem, fogo, já ouvi a primeira Ah, mano, que foda Não, não Não, não, não Não, não Olha, eu construí-o a matá-lo A matá-lo, vocês Já estou construindo a matá-lo Matei Ah, já, consegui ver o nome, não consegui Ah, deixa-me ver se eu consigo ver os outros Já não Consigo ver o Rui Então Já, consigo ver os dois Olha, já estou aqui, tipo Não, não, não Já estou aqui, tipo Não, 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 não Já estou aqui, tá? Não, 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 não É isso, é isso, é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mata, mata Vamos lá Olha, eu estou atacando Olha, quem é o Colab Toma Está aprendendo Ele vai aprender a construir Muito fácil, muito fácil Estava a me tentar matar Estava a me assinar a construir Obrigado Vamos lá Mano, agora eu penso Vai não ganhar É Mano, ficou até 5 É Mano, ficou até 5 Ah Mano, ah Rodrigo, estragaste tudo Destruiu isto, ele matou o Mano E aí, dois gajos, que é isto? Que é isto? Que é isto? Estou a fazer teammate aqui Pronto Pronto Nós somos Traders Traders Morto? Ah, vou aí, eu vou te ajudar Lembra-te do meu nome e a minha skin Olha, eu estou a subir E também está aqui embaixo Vou lutar contra o gajo neste momento Ah Mano, não sei O que é que me matou? O que és tu? Tudo sem querer Claro Claro Eu pensava que estou Eu pensava que estou Agora deixa-me matar-te uma vez, Rodrigo Será? Era boa não, meu bem Não, foi eu, foi eu Não, não, não Não, não, não Não, não Mano, eu vou te deixar assim Porque tu és a minha equipa e eu quero te matar Olha, eu vou te ajudar Olha, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu não quero mais Não vou te ajudar Não vou Sou eu, Mano Ok, desculpa, desculpa Cuidado Olha mas é que aquele gajo tipo é lá numa espada na escola Ele tem inveja de tudo o que eu faço Ele tem tipo inveja de eu não perder a conta como ele perdeu a conta dele Que tu perdeste a conta dele? Não, ele é que perdeu a conta Na season 4 Eu também sou season 4 Ele tem inveja Ele tem inveja Olha, ele tem inveja Eu sou melhor do que ele no comando Ele é da season 4 e eu sou season 7 no comando Olha, eu só acionei-lo Ele disse alguma coisa sobre mim quando eu me matava-lo Ele disse que tu eras um bote Mano, sempre a mim, eu sou sempre o preto Ah, foi eu que dei aquele com o Rui Mano, olha, sabes que mais Eu que vou ter tipo um bote sem eles Olha, olha Olha, eu vou pedir um colega meu Que não vai sair dele se fazer a sua boca Para tipo, para colocarem a minha conta na PS deles Este gajo é tão fácil Coloco Mano Ah mano, que porra Que porra Ei mano, é que não para puto Que porra Quem? Isto é um tubo mano Olha, eu vou estar a tua ver agora Claro, montares onde iria Chau Por que? Mano, onde é que tu vai? Oh, oi Olá, meu irmão, se eu tivesse achado que vai já cair Mano, para não ir, não me deixa Mano, 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 ajuda-me Mano, olha Olha, matem um gajo que é noob Que Estava sempre a tentar me matar É momchal Eu acho que é esse que estás a lutar É um gajo noob com cabelo Loiro, que matou Mataste-o Mano, esses gajos são por valores Filho Mesmo mano Olha, eu assinei para ir aquele gajo Oh, Rui, deixa-me matar Agora não Se dá para o Rodrigo O Rodrigo não, o Davi O Rodrigo não, o Davi Ah, bem, eu vou buscar qualquer coisa Primeiro gajo, ajuda a proteger-me aqui Ok É, o gajo dá-me 200 É Olha Eu queria te pedir Outra base, criei uma alta base Porque os gajos não conseguirem passar Aqui é um gajo Tô aí pra aí, tá mano Um panoleiro, por tu Sora O que estou a chegar? É ele que está a chegar Porteja-me se as favoritas Aqui, eu aqui A bom dos canto é dentro dos cones Eu já venho Porteja-me aí se as coisas Eu já venho Olha aqui o cara Olha aqui o cara O cara está tudo bugado Olha, deixa eu matar o outro Que eu deixo na entrada Ah, não está quieto Pô, agora eu estou grito Vem cá, rap, está surto Não, mano, mata ou eu lutar qualquer coisa Vou matar o garoto Este com dois gaios Mano, mata ou lutar qualquer coisa Matei dois Matei dois Ah, Rui, mata o loot Ou como é que chama Deixa eu ver Mata o Lunati Lunati Mano, que é um gaios tipo Com skin nuvo mas tem cabelo Matei outro Ajuda, me ajuda, veio aqui a base Estou lutar contra um, ajuda Estão surdo, suríssimo Estão em baixo Estão em baixo Estão em baixo O que que aqui? Mata piquex! Mata piquex! Esquece! 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 Tá o outro lado! Oh mano! Eu dei uma piquex ao gancho mas já morreu! Olha! Vou matar dois no piso! Esqueira! Temos que chegar a cama mais para cá! É! É! És o rei! Estou em casa! Paper! Iis! 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 É! Branca atacou! Euon! Tomem fada. Mano, eu estou vindo de vida. Deixa-me carregar as armas e tomar um cheiro. Mano, olha aí, pô, tens a minha equipa, mano, controla-te, porra. Mano, eu dei-te o dano por acaso, tu és autista. Porra, mano, não me tira para dar dano. Tá bem, não se chateia, não nos vamos ter aqui. Nunca era que fosse chateia. Nós somos uma equipa. Eu dei um. Mano, estou a buscar tudo. Ok, vai. Olha, eu vou matar o David, o Air Boys. Não é switch, não é jovem. Não jogo nada. Não jogo nada. Olha, eu vi o David, só o teu irmão. Oh, mano, é sério, olha. Toda a gente está aqui, está só. Fogo. Ah? Ah? Cai. Olha, eu vou matar o... Mano, está aqui escondido. Rodrigo. Mano, é só da tua equipa. Tu matas-me. Mano, o Rodrigo, já não estás a fazer da equipa, é? Não. Não, eu liguei. Mano, vocês não sabem fazer amigos, mano. É que supostamente está aqui. Tanto o grupo em equipa são teutónicos. Oh, 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 Rui, eu sou da tua equipa, mano. Não venhas. Aham. Eu sei. Mano. Fico-me, no fico. Talvez-se que. Fico-me, no fico. Tem que matar-me. Não, não, não. Outra a missa da. No ar, vamos. Por enquanto. stay, Fico. É aqui. Quem tem a skin de unicórnio, mata-te. Ei, estás aqui, ó. Quero salvar-te. O que? Oh, mano. O caminho, olha, eu pego numa... Uma... Uma... Combate. Destroi-a-te. Mãe, não estou a ligar por aqui. Mas, está a dar... Ui, estou a ajudar... Ui... Olha... Destroi-a-te. É nós aí, assiste. Não aparece isso, não aparece... Sérgio Eu queria o português, para ver assim, que teve... Pode tirar aqui nenhum, nós Vamos ver a outra coisa Oh Rua, ele tinha que estar no ar, pode ver? Não, não está Oh mano, boa, boa Oh Rodrigo, mano Eu não estou, mano Por quê? Olá Rodrigo, para de ser otário Para de ser otário e para de me matar Certificada advisors Vou jogar a sério Bora Olha Rui, bora jogar a sério Vou matar o Rodrigo Ah, não é igual Pego 18 aqui Olha, o Rodrigo acho que está a separar Bora ir a buscar Está ouvindo um caixa Ah Rui, estás-me a ouvir? Oi Rui Hum, bora jogar a sério agora Não abre Olha, quando matamos o Rodrigo Qualquer um, juntos Damos mais cinco, tá? Mata aí Ah, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver aqui Olha, bora, anda cá Que eu vou dar mais cinco Estou a ir contigo Sou eu que estou a chegar aqui E se não Sou eu, sou eu Vira Olha, está ali o Ui, vou te ajudar Volte Vamos mais cinco Para cá Eu preciso jogar sozinho Assim Fazer partura Ou assim Mano, eu não estou muito surinho Quem? Ora, excepe-se um bocadinho Nós estamos lá Que abra um outro Lá Como é? Falam dos adversos Ah, não... Não, não... É sério O que é Rui? O que é Rui, o que é que tu deste a ideia que eu não percebi? O que é isso? Não dá mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Rodrigo está ali atrás de você E um garoto atrás de você Eu vou matar o Rodrigo Não sei Não sei Não sei Não tenho Como? Ele é de piscina É tipo Eu dei uma sorte ao mesmo tempo e eu tirei Para esta pessoa e ele foi primeiro Explica-me isso Foi ao mesmo tempo Como é que eu tirei? Pode ir para a palma Eu vou matar o que é O que é isso? O que é isso? Eu vou matar o que é isso Eu vou matar o que é isso Eu vou matar o que é isso Tá? Você vai matar um Eu vou matar ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha vai para o lobby E aí E aí Olha já foi para o lobby E aí Pai vai para ali Pois tem assim que me esquecer Fica de lá Que vai durar aqui a nada Olha para onde estava aquelas coisas Aquelas coisas Quem é o vosso target? Eu sei que me disse Oi Bora Ou quer jogar duplas Estava a notícias assim que não é Eu sei que me disse E aí E aí E aí Olha queres fazer um Um rei manda? Um rei manda Um rei manda Queres? É só uma pessoa Portanto não vale muito a pena Não vale a pena Se tu convidar Pessoas Como é que se desbloquear O competir Como é que se desbloquear Como é que se desbloquear O competir? Não dá Tinha que ser tipo antes Como assim é antes? Fum Jovem É que eu queria jogar isto É que eu queria ganhar conta Não é que é um Desse, eu fiz isso aqui Desse é preciso proito Desse para o próximoート Desse forto Desse para ouvir Desse, pulto Desse que eu passei Duque pinto Que apareceu em uma... Para ainda fez a outra matéria. Foi a página que fez o ponto de pressão. Vais a entender? Foi a página que fez o ponto de pressão. O outro passo ia ter feito. Quais fazer no polo mapa? Para o meu ou o teu? Sei lá, para o meu em gol. Bora ir fazendo o teu. Mano, já estás no príncipe? Não. Eu já. Não sei. Não sei. Agora... ... ... ... ... ... Ei, olha. Estou em cima do cubo. Vai para aquele canal... ... 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 Eu tenho um saco Não! Eu vou usar o saco de um saco Eu estou Eu não vou usar o saco de um saco Eu acho que é uma coisa aberta Não está bom, eu tinha um pacote aberto Onde? Ali! Isto! Não! E isto? Não! Isto já comi! Eu tinha abrido outro! Não fui eu Kiko! Está certo? Não fui eu! Estavam dois, certo? Está ali um, está ali outro! Está aqui, está aqui! Está aqui, está aqui! Um pouquinho! Não há mais doçuras! É comida! Acabou! Olha para isso! Espera aí! Nada é que eu tenho mais a fazer! E suave! Sem ser com os dentes! Tira! Pega! Tira! Quando foste fazer a chanx! Tira! 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 O meu amigo disse que quer me tirar a conta O Pinto nem habilitar a EF consegue É que eu nem conheço o gajo E a gente tem que encontrar o gajo Ele disse que tem dois amigos Tem dois É só o Rui Pinto que está a dar a ver Não é o Rui Pinto Vamos embora Não por acaso ele se chama Rui Pinto Como é que ele se chama Rui? Tiago Pinto Tiago Pinto Tiago Pinto É Tiago Pinto Olha, pergunte a ele porque ele disse que iria me tirar a conta Tenho quatro cagalhões E depois não pego mais Ele também diz isto muitas vezes a mim Ele está a brincar Ele diz as horas a brincar Ah, mas ele tem cara dele, cara Não tem cara, mas tipo, tem bom Mas quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Tem quatorze Tem quatorze Vai ficar Não Vou tirar o selecionado Algo. 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 Estou a brincar contigo. Não, ele me me ameaça. Não, mesmo assim, se tu estivesse a brincar comigo, tem uma maneira de recuperar a conta. Está bem, no favor. Mas tipo, se roubarem, fala com nós, porque nós somos amigos, conseguem. Se te roubarem a conta, eu consigo recuperar a conta. Não, eu tenho um primo que é de compradores, por isso. Não tem problema. Ah, mas isso é um avião, olha que ele não conceda. Ah, meu Deus, mas não confunde, nós entendemos. Sim, mas se te roubarem a conta, diz, ouviste? Ouviste, ouviste? O quê? Ouviste, se te roubarem, avisa. Não, 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 não. Porquê? O que nós conseguimos de recuperar a conta com o nosso amigo? Onde é que passaste a uma rua? Não a última hiela de destaque de todas. Ouviste. Ouviste. Hum, eu não acredito, ouça. Também, ele também tem uma rua, conta. Ó, eu ando para a central. Vamos lá Olha, ia ver um porro e ia ouvir dizer que tu namoraste-se com a Kika e ia ouvir assim, não, ia ouvir assim, mas tem uma parte de trás que a te assusta e ele ficou, e ele ficou todo arrebitado A nossa não tem, a nossa não tem Foi o saco invista, Rui Não, mas o Rui também, Rui, tu dá as contas, tu dá aquela peida também Hã? Achei-me de dar conta, foi Olha, mas não tinha uma equipa Eu fico com o militar, eu fico com o militar Não, eu fico com o Rui, eu fico com o Rui Fui Bora, agora destruí-lo Mano, porque é que nós não fazemos 3x3? Ah, foi eu, o Pinto e o João Ferraste, nós outras vezes o João Ferraste é um barneleiro Mano, eu sou, olha, Rui, eu sou sempre contigo Olha, vocês sabem quem é o... Eu já venho Olha, dei... Ei, desculpa, Rui Olha, vocês sabem o que é o Rui é roberto é a nova alguma coisa é é uma nova euNice é o meu nome Eu te chamo o replay para aqui Sou eu o fim, sou eu o fim Eu te chamo o replay para aqui Oh Rui, preciso da tua ajuda Sou eu, eu sou da tua Em seguida vamos 3x3 boxfights Hummm Onde passa a entrar autos? Ah pinto! Sou eu da tua equipe, burro Como é? Não pinto, não tá bom, como é? Olha, olha, vengo passa a entrar Para não ser uns 3x3 boxfights Ah vai Ah vai, não pode Foi assim, não disse a uma esquina Que iria rodar contra uma bonitadeira Ah Venham todos para aqui Venham todos para aqui, para onde eu estou Oh Ferraz Vou para aqui um mapa Para aí Ah vai para aqui É 3x3 mano Olha Eu sei, eu tenho um Olha, oh Rui Eu quero ser contigo Não, não Olha, sou eu Eu, o Ferraz Eu, o Ferraz Eu, o Ferraz e o Ferreira E o Pinto E eu? Sou eu, o Ferraz e o Ferreira E o Pinto É justo E eu É justo É justo Vai te que ir É justo Olha É 3x3 mano É o que É o que É o que É Eu estou não Olha, olha Mudei-me para a equipa de dois A equipa do Rui que muda para a equipa de dois Ok O Ziboli e o... Não comece a entrar Não, eu só vou Estou na dois Pinto, Pinto, muda para a equipa deles Pinto, estou saindo do Pinto Anda para aqui, burro Pinto, muda para a equipa deles Pinto Muda para a equipa deles Pinto Muda para a equipa de dois Depois muda-os a equipa Depois me põe, já está no chão Ok, bota-o Já me vem Está a 3 contra 3 Bota, bota, bota O Ziboli é quem quer ganhar, amor Esquilha-os aqui, chega-os aqui e fez assim Oh mano, isso que é os Os meus Olha Olha Não dá a vida Não tinha vida Olha Vai salvar o gajo Olha aí o barulho Caralho E Vamos Picarata Ele está a dor Mas não é Caralho Ele morra Para ferrar isto, está a dor E mais, só onde a gente marches Mano, eu assisto amanhã É a vida de palpa De jogger, e ele mata-te Darnut Oh Rui, mata Eu não sei Como é que eu junto ao nosso Não vai que eu junto É comigo, está tudo bugado Mano, esponha-se fein e mete um hobby privado Vira, olha eu não caio Esponha-se fein e mete um hobby privado Esponha-se fein e mete um hobby privado Olha Olha, não foda-se fein e mete um Que sou eu Trocai um Ah não, não entra mais Vira 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 Hum Visita Pais 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 Vira Ah não Ah não Que Que isso? Eu só que no bitai vocês focam no forrere E eu nem sei Que iam ficar Olha Olhem o barulho olhem Mudei Pós-se estes Mudei após este jogo É o que você chegou Cursa-se Mas ajuda-me Olha Esta foi complicada Desculpa-me Eu sou para matar Pelo menos um e eu mato Olha, olha dentro Olha Não tens uns rascos Amor, só não cá abaixo aqui agora Agora não me dá rival Olha, bora Tu jogas muito Eu já vou Eu morro Já vou Olha Olha, eu renasci aqui em cima É como eu, mano Nós somos dois Onde é que dá o respawn, mano? Eu tenho o respawn É a única forma Mano Mano Mata Mano, agarrei o respawn e pinto A linha joa chamos Bora, já estou Não finalize, não finalize Não finalize Não finalize Não finalize Percebabe Ok? Ah, meu Deus Eu sou muito bom com esta Sheldon. Ok, só nós, os dois, contra os outros quatro. Conseguimos nos matar. Oh mano, matou-me. Primeira vez que matam-me. Primeira vez. Olha os sacos. Estruí-me em três. Estruí-me em três, mano. Estruí-me em três, mano. Estruí-me no meu final. Estruí-me em três meses. Estruí-me em três. Olha, nós. Eu estava a ter-me aqui na minha televisão, vocês. E não? Vamos. Que bom, mas... Olha, agora vou jogar a sério. Olha, ela caiu. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. São dois, Roy. Se quiser, já não é que eu te salva. Se quiser, já não é que eu te salva, Roy. Se quiser, já não é que eu te salva, Roy. Com o carro, vem cá. Olha, olha. Rui, Rui, olha. Não é que eu te salva. Não é que eu te salva. Não é que eu te salva. É? Mesmo assim não é que eu te salva. Não é que eu te salva. O que é isso, mãe? Olha, bora estar todos juntos. Se tivéssemos todos juntos, conseguimos. Bora ficar todos juntos. Não, vamos um para cada um. Não é que eu te salva. Não é que eu te salva. Não, não é que eu te salva. Ok Deixa eu matar o branco Já o matei Olhem no espaço de M4, por favor Tipo de rival Por favor Desculpa mas o teu amigo também estava a sepando Uma coisa Era num tiro de Sosgar e tal Só que eu tiro-se de M4 E ele é PS4 E esse ganho com uma menina PS4 E olha Isso é só desculpas Estão juntos 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 O que é isso? O que é isso? Olha, ele está indo lá e tudo. Se tu me matares Se tu me matares Se tu me matares Ui se tu me matares Olha Onde está o Ah T seguinte Você está aqui Mano, você vai para mim? Não pode ir mano Vem caga em todo Ai meu Deus! Andai mano, nós temos que andar todos juntos! 120! Puta aí, puto! Venha! Estou a jogar na péssia! Ya! Oh mano, olha! Bota a dançar quando nós ouvimos! Olha! A coisa! A de bala! Eu não te vou roubar a conta! Oh! Oh! O que está a balaço! A de bala! Oh mano, eu não fiz! A de bala! Olha! Vamos! Vamos! A de bala! A de bala! Eu não te vou roubar a conta! Bom! E vai dar a bala! O que? Eu não te vou roubar a conta! Eu não te vou roubar a conta! Ai, eu vou eitar a balaço! A de balaço! A de balaço! A de balaço! Ai! 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 Eu não te vou roubar a balaço! Eu não vou te chamar! É bom! 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 É uma camereola! Olha cá, olha cá! Olha o lugar! Vira! Querem estar aqui que iam jogar só nós os 3? Não mãe Está fechado Está um gajamento 33, tirou de boa da silva Tocai um Ui mano, estou com as costas Vou salvar Estou destruindo Está um jeito destruído Oh mano, olha O João Ferrer está 130 Está 130 Está 130 Dei 130, é claro Estou destruindo Vamos lá Para matar o leite Não, não está mais 130 Eu dei 130 Estou destruindo Vai a pica Estou destruindo Não mãe Vamos lá Sim Mas Oh, o que? Oh mano, como é que este gajo matou-nos os dois? Como? Não, não Mas isto está errado Olha, agora, olha, juro-te Eu vou dançar aquele tipo Que é Bora dançar tipo Aquele de andar aqui só Eu vou dançar Olha, eu vou dançar Olha, eu vou dançar Eu vou dançar Ah, não foi, perdi, perdi Dança, dança É verdade Eu sepano Eu sepano Eu estou dançando 8 É, eu vou dançar o lobby Nossa, puxa, tá dando uma Tá dando uma pica Tá, tá sendo ful É Ah, cara. Oh, meu Deus! é muito difícil muito acosso o que é? o que é? o que é? eu vou fazer o que é? o que é? E aí Olha 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 O João Ferreira está soro, está a 10 minutos, porque ele comeu a coisa, porque eu dei 190 Mano, a gente toma Olha, olha, joguem mesmo bem agora Juro, eu vou destruir Olha, onde estava a parar? Que sapato é essa? Não está a fazer o que eu quiser para atrar, vamos? Não está a fazer o que eu quiser para atrar, vamos? Não está a fazer o que eu quiser para atrar, vamos? Pode deixar até atrar, mas então E aí Não está a fazer o que me dá para atrar. Não está, não está a fazer o que você quer fazer? Vamos, vamos Não está a fazer o que você quer. Não está a fazer o que você quer. O que você quer? Não, mano. Olha o meu noxinho. Oh mano, eu falei o tiro. Eu falei o tiro. Não acredito. Esquece. Eu vou testar, mano. Foda-se. Este gajo está para descobrir. Mano, eu falei o tiro. Oh mano, ajude. Eu vou jogar o meu pé. Desculpa se eu não estou a saber, mas vou jogar o meu pé. Não vai matar, mano. Olha, eu estava sordo. Ok, eu estou a saber. Oh mano, eu tenho sangue. Eu tenho sangue. Eu tenho sangue, mano. Olha lá, mano. Olha. Oh mano. Ei, eu estou a morrer. Eu estou a morrer. Ah, eu vi. Mas eu estou a morrer. Olha, eu estou a morrer. Eu estou a morrer. Eu matei um e não me deixam a morrer. Sim. Olha. Eu vou jogar a série outra vez. Ah, mano, eu não me engano. Não me engano. Eu estou a morrer. E você está a morrer. O que? Ele está morrendo de fora. Não, não me engano. Oh mano, o que? Ele parou de espada. Ele está morrer, mano. Ouviu. Eu não tenho a culpa, amor! Você e eu! Eu sou o Boi ou eu! Tivemos vivos e já fomos! Sem ofensa! Eu não fiz! Eu não fiz! João! Olha dois, mano! Nesta assura! Oh meu deus! Eu tentava com você! 33! Oh meu deus! Se eu afesso ao amigo do Boi Mas que os jovens me matam! Não, mas o problema é que tipo Eu dei aquele gajo que matou o Boi Eu dei saiii! Eu dei saiii! Eu não fui nenhum do segundo vídeo Ah mano, já está mano! Ah, elas usas! Nossa! oh por que não se batman oh oh mano não 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 Esse cara acho que é dançado não é mano olha, dei o foco na turma aqui olha, à beira do Pins Eu já tirei shield Olha eu dei Eu já ouvi Eu já ouvi Ok, já vou Olha, tá aqui em baixo Lançam também Se eu não me volto, eu vou amar agora Não há mais comida que tem que me casa Entra na X1 X1 Olha, eu não ok Olha, eu não ok Olha O que? Mano, vocês não sabem admitir que vocês são bons? Quem é Mano? Eu sou bom, então entro na X1 Que problema Terminada a Lua de Palmas Mas nem que nem os gostos de esperar Mas nem que nem os gostos de esperar Mas nem que nem os gostos de esperar Aaaa, tem nada disso A picareta Espera, mano. Eles são novos. Eles são novos. Eles são novos, mano. E nós que somos dois praticamente sem ofensa, mano. Tirei a chuva aqui, tá? Deu. Tirei a chuva aqui, tá? Que lance. O que, mano? Eu nem vejo eles. Olha, que aqui... Ui... Toma o peixe Toma o peixe Toma o peixe O barro barro Não está acabando Não sabe o que é que faz Olha pessoal Bora destruir ele inteiros Vai ficar todos juntos Agora Vai ficar todos juntos Eu não sei como Vai ficar todos juntos Mano Ei já Toda a gente tem a mesma arma Olha Vamos sobrevive Vamos aqui Mano não está aqui Estou jogando ouvido Não é ele Eu sou da mesma Mano não levanta aqui Não 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 Mano o que é tudo isso Não Mano é sério Este gajo não joga nada É um bote Ele é um robô Mano é um bote Então o que é que faz É um bote Ah vou eu Depois que eu... Olha só uns cagalhões E tu és o cabelhão de um piraçado Olha porquê que o jove rás não fala Não fala Não fala O que é isso? Tchau. Tchau. Oh. Tchau. Tchau. Oh João, diz! No final meu amor nem te ouvia não Não conseguia Vamos! Oh mano, nós temos que matar aqueles dois cais Nós temos que matar o Vitor e o outro E o primeiro tempo voltar a picadieta mano Sim, não estou, não estou nem natural Sim, mas vamos Não matem o outro Oh mano, não está calado, deixa o cara me ajudar Oh padre Oh, eu não digo nada disso Oh mano, obrigada Diogo Oh mano, obrigada Diogo Oh mano, está calado uma vez por todas Oh, está calado uma vez por todas Ai, obrigada Diogo Oh mano Oh mano Oh mano, nós salvamos E nós não sabemos Pinto, está o meu maçurinho Pinto 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 Pinto, anda cá Pinto Pinto Anda cá Olha o menino mano Armas que errei Para beijar a picareta na mão de meus olhos Tu viste à rua Falei! 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 O que é isso? Vamos ficar aqui até eles morreram Vamos ficar aqui até eles morreram O que é isso? Não estamos, mas tipo aquele bugou Não, ele bugou e estamos em cima daquilo Não mãe Vamos ficar aqui até eles morreram Vamos ficar aqui até eles morreram Mata-me por aqui O que é? 3x1 40 Vamos gastar a vida toda Não 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 Temos um cartão para você. Pensava que era um cartão do PS4. Oh, mano. Faltam uns 20. Olha, se eu morrer, eu não vi Eu morrer com estes patos? Não Não, não vi Como eu já disse Não, não vi Não vi Quem já disse Não vi Mata-lhe um! Mano, eu estou a um de vida! Estou a um de vida, mano! Tens shield? Ah, anda passando do grupo! Anda passando do grupo! Salma! Mata-lhe um de criativo Saí do criativo? Pronto, já saí! Juju! O que é que estás a fazer? Estou a jogar! Um vrum vrum! Mas já joguei isso! Deixa ver se isto funciona bem! Não, tens de carregar aqui! Não, ia travar aqui! Ah! Juju! É para amanhã, não é outro! É parte! Amor! Tens uma mão lá! Olha, basta eu pôr o filme agora! Eu pôr o filme! Eu pôr o filme! Eu pôr o filme! Não, não é esta televisão! Não, não é! Eu pôr o filme agora! Estou para ir para meter a 4 ali! Não ouvir bem! Não ouvir bem! Banco Água Creviche Mineral Boas 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 Prova Prova este Segura Ai meu Deus Oh 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 Mano Oh 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 Inglês Inglês He speaks Eu vou destruir, sabes que eu vou? Ah meu maninho, vai estar aqui Vai para o caralho, Rodrigo Está calado Oh Olha, olha Eu vou fazer tudo, não está errado Não tem calma, não Não, se querem me atribuir, não tem Mas onde? Eu vou fazer trabalho, eu vou fazer nada Não sei ver nada Ok, ok E aí? Olha, eu não faço trabalho nenhum Se não, tu é Pessoal, vamos para aqui Eu sei que eu estou em sol, eu marquei Mas eu marquei para vocês saberem o ano aqui Pessoal, deixem o like e subscrevam-me e bora Eu vou tentar ganhar as pessoas Já há mais de 3 horas Então eu tenho um pain de ouvir o YouTube 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 Está calado Está calado Está calado Está calado Codrigo vai ligar o carro da frente Acho que eu sei daquilo Oh olha Está quieto, não me achas na neta Vamos terminar aqui Pessoal vamos terminar aqui